Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. Hoje trazendo aqui o top 5, os 5 assuntos mais importantes que aparecem em matemática básica nas principais provas e concursos de todo o Brasil. Eu vou colocar aqui esses 5 tópicos, esses 5 assuntos, em forma de questões de concurso. Então, assim, não necessariamente está nesse ranking, tá? Isso daí vai depender muito da banca, da prova que você vai estar fazendo. Mas, com certeza, os 5 assuntos que eu vou falar aqui agora, eles são os mais importantes, são aqueles mais recorrentes nas principais provas e concursos de todo o Brasil, que cobram, obviamente, a matemática básica. Beleza, galera? Sem perder muito tempo, se você quiser aí, dá um pause no vídeo e vai na descrição desse vídeo aqui, porque vai estar o enunciado das 5 questões que eu vou fazer aqui. Aí você dá o pause aí, tenta resolver e depois vem aqui conferir o gabarito. Tranquilo? Então, sem perder mais tempo, eu vou começar as 5 questões de matemática básica agora. Vamos lá. Iniciando a leitura da primeira questão, ela está dizendo o seguinte, ó. Numa caixa, há bolas brancas e bolas pretas, num total de 360 bolas, né? No caso, 360 ali. Se o número de brancas é o quádruplo do número de pretas, então o número de bolas brancas é... Pessoal, então, esse assunto aqui, né? Um dos mais recorrentes nas principais provas e concursos, é o quê? Equação de primeiro grau. Tá? Então, tá aqui, ó. Equação de primeiro grau, tá? No caso, problemas que envolvem equação de primeiro grau. Como resolver uma equação de primeiro grau? É mais ou menos isso. Então, equação de primeiro grau. Estou colocando aqui como o primeiro assunto que mais cai nas provas, só que, como eu disse, né? Não necessariamente vai ser nessa ordem aí, em relação às próximas questões também. O que eu preciso fazer, né? Para resolver bem um problema de equação de primeiro grau. Pessoal, é o seguinte, eu preciso interpretar essa questão aí. Tirar da linguagem textual, da linguagem verbal, e trazer para a linguagem matemática. Olha só, eu estou aqui falando de bolas brancas e bolas pretas. Num total de 360 bolas. Você concorda que se eu chamar o número de bolas brancas pela letra B e o número de bolas pretas pela letra P, e se eu somar esses dois números de bolas aí, tem que dar o total, que o problema já informa para a gente que são 360. Então, preste atenção no seguinte, ó. Eu só li até aqui e passei para a linguagem matemática. Bolas brancas mais bolas pretas dá um total de 360. Show de bola. Então, eu estou equacionando essa questão. Continuando a leitura lá, diria o seguinte, ó. Se o número de bolas brancas, ou seja, B, é o quádruplo do número de bolas pretas. Olha, se B é o quádruplo, significa que é igual ao quádruplo de bolas pretas. Então, bolas pretas vai ser igual aqui, ó. No caso, bolas brancas não é igual a 4P. Tá? Então, mais uma vez a leitura, ó. B mais P igual a 360. Isso daí é até esse nosso tracinho aqui, ó. Por que eu sei isso? Porque o número de bolas brancas somados com bolas pretas tem que dar 360. 360. Equacionei. E a outra aqui diz o seguinte, ó. O número de bolas brancas, ou seja, B, é esse E. É igual, né? O quádruplo de bolas pretas. Então, 4P. Então, o número de bolas brancas é... Olha aqui, eu tenho duas equações de primeiro grau. Na verdade, eu tenho até um sistema de equações de primeiro grau. Mas o assunto principal dessa questão aí é equação de primeiro grau. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso pegar essa equação aqui e substituir lá na primeira. Olha aqui como é que vai ficar. No lugar de B, eu já vou escrever 4P. Olha aqui, ó. No lugar desse Bzinho aqui, eu coloco 4P. Mais P. Tudo isso é igual a 360. somando isso aqui, eu vou ter 5P é igual a 360. Logo, o P, que é o número de bolas pretas, é igual a 360 dividido por 5. 360 dividido por 5, isso daqui vai dar quanto, pessoal? A gente vai dar a continha aqui rapidinho, ó. 360 dividido por 5. Olha, se fosse 36 dividido por 5, daria 7. 7 vezes 5, 35. Para 36, faltou 1. Baixo, 0. 10 dividido por 5, dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, 360 dividido por 5, eu tenho que bolas pretas é o total de 72, né? 72 bolas pretas. O problema está pedindo quantas são as bolas brancas. Ora, e bolas brancas, o que é que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Bolas brancas é o quádruplo, né? Do total de bolas pretas. Então, eu posso vir aqui, ó. Bolas brancas é igual a 4 vezes 72, que são as bolas pretas. Multiplicando isso daqui por 4, né? 72 por 4. Posso até usar esse rascunho aqui mesmo. Vou multiplicar agora por 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 7, 28. Então, eu tenho um total aí de 288 bolas brancas. 2, 8, 8. Isso daí fica sendo a letra D. É o nosso primeiro gabarito. Então, assim, o primeiro assunto que eu estou colocando no vídeo de hoje que mais aparece em provas e concursos são problemas envolvendo equação de primeiro grau. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição também que eu vou responder a todo mundo. Na descrição, né? Nos comentários. Vamos para a segunda questão de hoje. E essa segunda questão de hoje aqui vai falar sobre regra de 3, tá? Talvez o assunto mais importante, não para as provas e concursos. Quer dizer, ele é muito importante para as provas e concursos. Mas talvez a regra de 3 seja o assunto mais importante da sua vida em relação à matemática, no seu dia a dia mesmo. Olha só. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Problema típico de regra de 3. Pessoal, aqui está falando de duas grandezas, ó. O volume de água, né? E o tempo ao qual a torneira vai despejar naquele tanque. Então, é o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. L de litros. E aqui, ó. Min, né? De minutos. Eu vou só preencher isso daqui, ó. 50 litros em 20 minutos. Então, eu coloco 50 aqui. E o 20 aqui. 600 litros. Vão ser em quanto tempo? Então, aqui, ó. 600 litros. Em quanto tempo? Isso daqui vai ser o X. Regra de 3 simples. Essa regra de 3, embora ela seja simples, eu preciso saber se ela é direta ou inversamente proporcional. Olha aqui, ó. Se eu tiver mais minutos, né? Dessa torneira enchendo o tanque. Ela vai encher mais ou menos. Olha, se eu tenho mais minutos, ela enche mais. Então, essa regra de 3, ela é uma regra de 3 diretamente proporcional. Basta que eu multiplico cruzado. Mas, antes de multiplicar cruzado, é bom que a gente simplifique. Porque, na hora da prova, você vai estar sem nenhum instrumento. Principalmente, sem calculadora, né? Então, é o seguinte, em uma regra de 3, eu posso simplificar? Posso. Sempre na horizontal ou na vertical. Você nunca vai simplificar na diagonal. Por exemplo, aqui, ó. Eu não posso simplificar o 600 com o 20. Porque aqui seria uma diagonal. Então, eu tenho que simplificar aqui, ó. Na horizontal ou na vertical. Na verdade, é e ou, tá? Você pode simplificar em um e, se ainda puder, simplificar no outro. É o que eu vou fazer aqui, ó. O 0 do 50, eu vou cortar com o 0 do 20. O 5 e o 600, ambos são divisíveis pelo próprio 5. Olha aqui, ó. 5 dividido por 5, eu tenho 1. 600 dividido por 5, eu vou ter 120, tá? Então, aqui é 120. Beleza. E agora, eu multiplico cruzado aqui, sem problema algum. 1 vezes x vai dar x, enquanto 120 vezes 2 vai dar 240. Aí, você tem que ter muito cuidado e concentração aí, pra não chegar aqui e marcar a letra D, ó. 240 ou não deu 240? Sim. Só que esses 240 aqui, são 240 minutos. Pessoal, 240 minutos. Aqui tá tudo em horas. Eu tenho que ver quanto que esses minutos aqui equivalem em hora. Basta eu dividir por 60. Ou, se quiser, faz uma outra regra de 3, ó. 60 minutos equivalem a 1 hora. Só que eu tenho 240 minutos. Isso daí vai equivaler a quantas horas? Corto, corto. 6 com 24, ambos são divisíveis por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 24 dividido por 6 vai dar 4. Multiplicando cruzado, 1 vezes x dá x. 4 vezes 1 vai dar 4. Então, na verdade, são 4 horas. 4 horas, letra A, é o nosso segundo gabarito. E a segunda questão, o segundo assunto aí, que está se tratando aqui é regra de 3 simples. Estuda a regra de 3 simples, porque vai ser só sucesso. Pois é um dos temas, é um dos assuntos que mais caem nas principais provas e concursos. Antes da gente ir pra terceira questão de hoje, eu tô deixando presente aqui pra vocês, ó. Aqui na descrição também tem dois links que são presentes totalmente gratuitos. Eu tenho um e-book totalmente gratuito que vai falar sobre como passar em provas e concursos sem necessariamente ter sido um bom aluno. E o segundo link, também gratuito pra você, é uma apostila de matemática básica bem bacana pra você poder estudar também em casa. Show? Então, assim, qualquer dúvida nessa questão aqui, vai nos comentários e deixa lá. Vamos aqui pra terceira questão de hoje, que vai falar sobre porcentagem. Então, olha só, já falamos sobre equação de primeiro grau, regra de 3 e agora porcentagem, tá? Assuntos muito recorrentes que eu posso me atrever em dizer que em toda prova de matemática vai estar presente. Vamos lá. Um molho de pimenta pesando 850 gramas contém 6% de peso, desse peso, né, em alho. A quantidade de alho que esse molho contém é, olha, questão bem direta, extremamente simples. Eu só tenho que entender o conceito de porcentagem. Olha aqui, eu tenho 6% do peso desse molho, né, ou seja, 6%, aqui ó, 6% de 850 gramas é alho. Beleza, eu quero saber quanto que eu tenho de alho. Então, eu vou pegar o 6% e vou escrever como fração, ó, 6 sobre 100. Esse Dzinho aqui, como qualquer preposição na matemática, vai virar um sinal de vezes, tá? E aqui, ó, 850. Então, 850. Calculando isso aí, eu vou saber quanto que eu tenho de alho. Primeira coisa aqui, ó, eu vou cortar o zero aqui de baixo com o zero lá em cima, né? Nem parece que eu cortei aqui, né? Cortei aqui, ó. Um zero embaixo com um zero em cima. O que que eu posso fazer aqui também, ó? Esse 85 dividido por 10 vai dar 8,5. Então, a conta que eu tenho que fazer é essa daqui, ó, 6 vezes 8,5. O que que eu posso pensar aqui, pessoal? Esse 8,5 é o mesmo que 8 mais 0,5. Aí, aplica distributivamente. 6 vezes 8 vai dar 48. E 6 vezes 0,5 vai dar 3. 48 mais 3, 51. Legal? Então, aqui eu tenho 51 gramas de alho. Ah, não entendi como é que você fez essa multiplicação, não. Sem problema algum. Você vem aqui, ó, 8,5 vezes 6. Olha aqui como é que vai dar. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Uma casinha decimal ali, a vírgula está aqui. 51, letra B. Terceiro assunto aí de matemática básica que mais aparece. Mas, mais uma vez, eu falo para vocês, não é necessariamente nessa ordem. Então, já falamos aí. Problemas envolvendo equação de primeiro grau. Falamos também de problemas envolvendo regra de 3. E agora, problemas de porcentagem. Vamos para a quarta questão de hoje. E se você está gostando, não deixa de deixar um like aí, não. Para você não custa nada, pessoal. E para mim ajuda para caramba. Vamos dar uma olhada na questão de número 4. Nossa penúltima questão de hoje. Que vai estar falando sobre razão e proporção. Mais um assunto de extrema recorrência. Vamos dar uma lida aqui comigo, ó. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2 sétimos. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... Então, é o seguinte, eu vou chamar aqui o número de pessoas resfriadas de R sobre N. O que é N? Não resfriadas. Tá legal? Se a gente está falando de razão, tem que lembrar que eu posso escrever como fração. Número de pessoas resfriadas sobre o número de pessoas não resfriadas. Ele diz aqui para a gente que é 2 sétimos. Não estou inventando nada. Eu só estou lendo ali, tirando da linguagem verbal e trazendo para a linguagem matemática. Então, eu tenho aqui a nossa primeira proporção. O que é que vem a ser proporção? É a igualdade de duas ou mais razões. Tem uma razão aqui, tem uma razão aqui e um sinal de igual no meio. Então, eu tenho aqui uma proporção. Por isso, o assunto razão e proporção é tão frequente nas principais provas e concursos. Uma outra informação que eu tenho aqui é que nessa empresa trabalham 36 pessoas. Então, eu também posso escrever aqui que R, que é o número de pessoas resfriadas, mais o número de pessoas não resfriadas é igual a 36. Daqui, pessoal, dessas duas equações aqui, embora que seja uma proporção, ela também é uma equação. Eu posso retirar aqui o valor de R e o valor de N, bem tranquilamente. Por exemplo, aqui eu posso pegar esse N e jogar aqui para cima multiplicando. Já que desse lado ele está dividindo, do lado de lá ele vai multiplicando. Então, eu posso escrever aqui que R é igual a 2N sobre 7. No que isso daqui me adianta? Porque agora eu posso substituir na equação de baixo. Olha a equação de primeiro grau aparecendo aí mais uma vez. Então, aqui eu coloco no lugar de R, 2N sobre 7. Então, no lugar de R, 2N sobre 7 mais N é igual a 36. Por que eu estou fazendo isso? Eu nem continuei lendo a questão aí, mas necessariamente eu vou precisar saber o valor, a quantidade de pessoas não resfriadas e a quantidade de pessoas resfriadas. Por quê? Olha aqui. Quando diz que no dia seguinte constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada, ou seja, eu preciso descobrir quantas estavam resfriadas anteriormente, porque no dia seguinte eu tenho que somar uma unidade aqui. Por isso que antes eu estou fazendo essa continha aí. Então, vamos lá. Resolvendo essa questão aqui, é uma equação de primeiro grau contendo frações. E eu posso pegar esse 7 e jogar para cá multiplicando. 7 vezes N vai dar 7N mais 2N, 9N. O 7 só foi lá de enxerido, multiplicou e voltou para o seu lugar. Então, eu tenho 9N sobre 7 é igual a 36. O 9 e o 36 são divisíveis pelo próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1, 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, eu tenho que N sobre 7 é igual a 4. O 7 que está dividindo subiu multiplicando, então N é igual a 7 vezes 4, que é 28. Ora, se o N é 28 e eu tenho um total, olha aqui, um total de 36 pessoas, aqui eu tenho 28. Qual o número que eu somo com 28 para 36? Obviamente, vai ser 8, né? Então, eu já vi que o número de pessoas resfriadas aqui é igual a 8. Olha, então eu tenho aqui a primeira parte do problema resolvido. Embora não tenha sido isso que ele pediu, eu precisava disso como ferramenta para a gente concluir essa questão. É o seguinte. Como ele diz aí que no dia seguinte constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada, ou seja, não seriam mais 8, né? Agora seriam 9 pessoas resfriadas. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas é... Vou colocar aqui, ó, nova razão. Nova razão. Ó, número de pessoas resfriadas. Se eram 8 e tem uma a mais, agora são 9. E pessoas não resfriadas? Ora, se agora eu tenho... Eu tinha, né, na verdade, 28 pessoas não resfriadas e uma ficou resfriada, agora eu tenho 27. Pronto, essa daqui é a razão. Você olha para lá, não está assim porque está na sua fração irredutível. Eu preciso simplificar isso daqui. 9 ou 27 são divisíveis pelo próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1. 27 dividido por 9 vai dar 3. Então eu tenho 1 terço como nosso quarto gabarito da questão, né? Dessa questão aí que vai falar sobre razão e proporção. Mais um assunto aí, ó. Então, recapitulando. Equação de primeiro grau, regra de 3, porcentagem, razão e proporção. E a última questão de hoje vai falar sobre problemas envolvendo frações. Também está caindo demais nos concursos públicos, até mesmo no Enem. Vamos dar uma lida aqui, ó. E se não curtiu ainda, pessoal, faça isso. Verifica também se você é inscrito aqui no canal. Caso não seja, vai lá no botãozinho vermelho e se inscreve. Porque aqui no Matemática com Reinaldo Emirato você tem vídeos com a maior frequência possível. Normalmente às 5h45 da tarde. Olha só. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, ou seja, dos homens, né? Apenas a quarta parte passou. Então, o número de homens que passaram no concurso foi molezinho. É, 192 pessoas se inscreveram. 192 pessoas inscritas. E dessas aqui, a terça parte são homens. A terça parte eu dividi por 3, né? Então, ó. Um terço de 192 são homens. Um terço de 192 é 192 dividido por 3. Você pode fazer aqui rapidinho, ó. 192 dividido por 3. Quando eu dividir isso, 19 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 19 faltam 1. Baixo 2. 12 dividido por 3 vai dar 4. E 4 vezes 3 vai dar 12. Para 12 não faltam nada. Então, é 64. Na verdade, são, né? 64 homens. E desses homens. E desses homens aqui, apenas a quarta parte passou. Quantos passaram, então? Quarta parte é o quê? Um quarto de 64. Um quarto de 64 é 64 dividido por 4. Isso daí vai dar 16. Ou seja, 16 homens foram aprovados. Letra C é o nosso último gabarito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Falei dos 5 assuntos que mais caem. Se você discorda, fala para mim aqui nos comentários também. Se você quer colocar mais um, retirar outro. Mas vamos falar só sobre o top 5 dos assuntos de matemática básica mais recorrente nas principais provas e concursos de todo o Brasil. Fala para mim o que você achou. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.